Bom galera, estou com mais um vídeo aí E nesse vídeo aí, na verdade, nós estávamos de mudança para outra base Nós resolvemos mudar o local da base para um local com mais recursos Que fique mais perto de áreas militares E é isso, espero que vocês gostem de assistir e se inscrevam no canal aí também Valeu E aí 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 É, portão, cerca nunca, cerca nunca mais, cerca nunca mais. Não é deixar, não é deixar, não é deixar, cerca nunca mais. Não. Não, não. Obrigado. Obrigado. Oito, um, quinze. Sete, sete, nove, trinta e um. Sete, sete, nove, trinta e um. Sete, nove, trinta e um. Sete, 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 sete, nove, trinta e um. E aí 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 Precisa Vamos precisar De sincronização Ó Sincronização Fala isso não macho Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Vou passar por cima Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso aí. Valeu, galera.